O presidente da República, Michel Temer, esteve hoje no Rio Grande do Sul em sua primeira visita oficial ao Estado. Juntamente com o governador José Ivo Sartori, Temer sobrevoou as áreas afetadas pelo rompimento de um açude que atingiu os municípios de Rolante e Riozinho, no Vale do Paranhana. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 70% do município de Rolante foi atingido e 6 mil pessoas ficaram desalojadas.